Olha que bom, toque ali pra entrada da área, Alex dominou, vem a batida, Marcos! Granja sinalizou pra ele, deu o passe, boa bola, frente a frente com o goleiro, batida! Essa bola foi parar lá na piscina, hein? O Denilson puxou pro pé esquerdo, ameaçou bater, faz o lançamento, Alex Mineiro dominou, vem o Renan, Alex meteu pra fora! Parou a zaga do Inter, o Bandeira deu posição legal, Alex Mineiro meio de lado, acabou pegando embaixo da bola, mandou pra fora, tiro de meta! Valdívia livra-se da marcação, procura alguém, aí quando tocou aqui pro lado dele vai ser expulso, Edinho, vai ser expulso, Edinho, tá fora do jogo! Olha o Alex, arriscou de longe, Marcos! Olha a falha ali do Internacional, Denilson ganhou o lance, Alex Mineiro vai pelo meio, Denilson demorou pra esquerda, batida! Gol do Palmeiras! Denilson! Dessa vez o Denilson caprichou, Palmeiras abre o placar, Palmeiras 1 Internacional, 0! Caiu o domínio ali do Léo Lima, passando o Denilson aberto aqui na direita, bola bateu na zaga, sobrou pro Valdívia, vai pra dentro o Daira, fez o corte bonito, pé direito, agora subiu demais! Alex levanta, bola pra dentro o Daira Azul, desvio, gol do Internacional! Índio! Belíssima cobrança do Alex, a bola foi caprichada lá na segunda trave, índio! Empata pro Internacional! Palmeiras 1 Internacional, também 1! Olha o cruzamento, a bola passou! Os dois vinham se empurrando, né? Desde o começo da jogada! O Ápito diz que não foi nada, tá dando só tiro de mata! Helder Granja passa pela bola, lá vem o Henrique, sai um foguete! Renan! O Denilson já dentro da grande área, dá uma passada de pé em cima da bola, encostou o marcão, o Denilson foi no fundo, o desvio do índio, olha o toque do David pra fora! Helder Granja, joga com o Denilson, dois na marcação, ele rolou por dentro, Valdívia girou bonito, tirou o marcador, foi pro chão, é pênalti! Pênalti para o Palmeiras! Lá vem o Alex Mineiro, perna direita na bola, batida! Gol do Palmeiras! Alex Mineiro cobrando o pênalti! Palmeiras 2 Internacional 1! Vem a cobrança lá pelo lado esquerdo! São 12 escanteios pro Palmeiras, 1 do Inter, olha o índio, tira em cima da linha o Pierre! Marcos saiu, chegou a tocar a bola, mas tocou fraco, né? O índio quase fez o gol, com o gol aberto, o Pierre retirou em cima da linha! O índio também chega na cobertura! Aí o Vinha Azul vai ser expulso, né? Vinha Azul vai ser expulso! Deu outra pegada dura, sem nenhuma necessidade em cima do Lênin, um lance isolado aqui do lado! Recebe o seu segundo amarelo! E tá expulso de campo o Guinha Azul! Aí a batida do Alex pra dentro, o Dária vai Marcos, dividiu com a zaga, olha o índio! Meteu pra fora! Tchau! Tchau! Tchau!